O EBA, galera, é Alberto Renaud, Alberto Renaud. Ilalá, 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 hein? Como é que o público vem sentado? 136, mais 50 aqui, olha que lá. Um público seleto, absolutamente seleto. Absoluto bem. Maristinista excelente. Temos também Laranja Bahia, Laranja Bahia. Onde está o Rebobéns? Lá na Menininha de Vê. E aí atrás está a tua turma na frente da patrocinadora. Ok. Isso acontece. Isso acontece. Era uma fala do Renaud. O Alberto é um homem da TV. O Alberto é um homem do set. Alberto é um homem de conteúdo. O Alberto é um autor. O Alberto faz a diferença. Chega, chega. Não, mas não era como é. Não, só péssimo de cozinha. Péssimo de cozinha. Fiquei sete anos na minha casa e eu não tinha nem cozinha. Eu tinha cozinha. O Alberto Renaud é um cara do conceito e você só diagramou a sala como é essa diagramação. Já levou todo mundo pro Tietê, já levou todo mundo pro Miocão atrás do Cavaleira do Alberto. Só não vai que ele já morreu. A Patrícia me chamou pra dirigir o desfile dela. Na origem desse desfile, que também é uma dupla junto com a Miele. São dois filhos que acontecem na mesma ocasião. Eu, junto com ela, fui procurando locação. Ela vai ter um desfile externo. A gente visitou vários lugares. Aí ela me trouxe aqui e mostrou essa sala. Eu falei, claro, essa sala é linda. Acho que esse balcão aqui que parece um magar que você vai partir. Esse pedido de altíssimo. Eu acho que tem muito esses lustres. E aí eu só ajudei a amaldar aqui um pouco essa situação aqui. A gente, é claro, colocar a cabeça do lado. No princípio eu falei, não! O mais bonito é olhar esse vazio aqui e ver esse vestido. E acho que esse é um pouco meu trabalho. Olhar pro lugar e ver como é que ele pode se transformar numa imagem. Eu sei que não agumar-se de madeira antes. Só que o anéfico por dentro desse ponto pra cá. É melhor olhar. É isso. É arrumar o salão. Arrumar o salão. Galera, isso significa pensar em luz. Isso significa pensar em fluxo. Isso significa pensar que o outro lado é um guichê. É uma fantasia que você não vai botar cadeira pro lado de lá. É, você vai ficar olhando do outro lado. Tem que estar com aquela roupa, né? Exatamente. Tem que estar notando. Exato. Isso mostra que desfile de moto é muito mais complicado do que se imagina. E o nosso amigo é um craque de Vueba.